Música Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juroá, problemas administrativos comprometem o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia. Funcionários estão há quase quatro meses sem receber os salários. Para piorar a situação, o hospital está inadimplente e não pode receber repasses do governo do Estado. O trabalho vem sendo realizado normalmente pelos funcionários da Unidade Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro do Sul. O problema é que os mais de 50 funcionários da instituição de saúde não estão recebendo os seus salários há quase quatro meses. O final de ano foi apertado para aqueles que têm apenas esse vínculo empregatício. A técnica em enfermagem Valdete Taumaturgo trabalha no local há 16 anos e conta que não era comum o atraso de pagamento na Santa Casa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, era muito bom mesmo. Não atrasava não. Podia fazer qualquer tipo de conta, tinha o dinheiro todo mês, mas depois... Os funcionários querem explicações sobre o atraso de seus vencimentos e alegam não estarem recebendo essas informações do diretor da unidade. A gente só gostaria de saber o que realmente está acontecendo, que as pessoas responsáveis se pronunciassem a respeito do assunto, porque nós só sabemos de uma coisa, a gente está sem receber. O que está acontecendo para que isso esteja ocorrendo, nós não sabemos. A nós aqui está falando pelos outros, que os outros não compareceram. A gente quer só essa resposta com o governo, né? Que o governo se pronuncie, então eles aí eu não sei. A Santa Casa de Misericórdia em Cruzeiro do Sul recebe de acordo com produções. Porém, nos últimos meses, a unidade não tem atingido teto em internações. Com isso, o valor do repasse tem sido menor do que a necessidade para a manutenção da unidade. O secretário da Santa Casa não quis gravar a entrevista, mas destacou que com a saída de alguns médicos, as internações caíram, passando de 250 em média para 100 internações aproximadamente. O repasse vem por meio de convênio com o SUS e governo do Estado, que repassava para a instituição 76 mil reais, com a promessa de elevar esse valor para 82 mil reais a partir de agora. De acordo com o assessor especial do governo, nos últimos dois meses, o repasse não foi feito, por inadimplência da Santa Casa, em relação a documentações necessárias para a liberação do recurso. Nós temos que fazer, verificar a juntada de documentos que são necessários para a realização de cada repasse e a sede da secretaria já deve estar em contato com a instituição aqui, a Santa Casa, no sentido de que essas pendências sejam sanadas e dentro do menor espaço de tempo possível, o repasse possa vir a ser feito para que as coisas possam voltar à situação de normalidade aqui na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto